O que é o mundo mágico? O que é o mundo mágico? O que é o mundo mágico? o curso de física, engenharia, não é pior ainda, porque o cientista tem a obrigação, mas o engenheiro, esse então, mas é o mínimo profissional de saber como é que as coisas funcionam. O engenheiro é o profissional encarregado da criação e manutenção da tecnologia. Bom, então esse é o sentido do que eu falei, cruzada contra o mundo mágico. Então, qual é a intenção da professora Eber, com essa aula, é fazer uma aula mista, digamos assim, de prevenção, de demonstração e de discussão, de tal maneira que nós saímos daqui com uma ideia razoavelmente clara de como é que funciona o motor automóvel. Eu poderia dizer que o tópico que nós vamos olhar hoje é motor de combustão. e encarna a pistão. Por que motor e com toda essa qualificação? Motor não tem uma ideia do que é, né? Motor é aquilo que produz energia motriz, energia mecânica. Agora, motores, existem motores elétricos, motores térmicos, hidráulicos, etc. Então, se nós tivéssemos unicamente motor, seria muito genérico. Muito bem, motor de combustão. O que é que significa motor de combustão? Significa que é motor que entrega energia mecânica à custa da combustão de um combustível químico. Certo? Então, nós já temos, por definição, motor de combustão em aquele que funciona, transformando energia térmica em energia mecânica, e essa energia térmica é obtida a partir da combustão de um combustível. Muito bem, combustão interna. Se eu digo que ela é de combustão interna, é porque existem os motores de combustão externa. E existe. Quem é que se lembra de um exemplo de motor de combustão externa? Vamos voltar a isso. E, ainda por cima, a pistão. Se eu digo que é a pistão, é porque existem motores de combustão interna que não são a pistão. Por exemplo, uma turbina eledião. É um motor de combustão. A combustão é interna, mas ele não tem pistão. Ele tem paz de turbina. Certo? Então, o motor típico que nós usamos em automóveis e caminhões, atualmente, é o motor de combustão interna a pistão. Por que é importante a gente conhecer isso? Bom, em primeiro lugar, é a questão até de honra profissional, né? Bom, nossa. Um advogado, um médico, pode chegar de manhã na tomada, virar a chave, sair tranquilamente e ser tio, respeitado ao cidadão. Ele não tem a obrigação de saber o que está arrancando lá embaixo do capô. Mas o engenheiro tem a obrigação. O engenheiro não pode se dar à luz de viver num mundo tecnológico mágico. Um outro fator é o seguinte, é que esse tipo de motor é um desses sucessos tecnológicos que acontecem, né? E que, ou porque a ideia inicial foi muito feliz, ou uma série de fatores se juntam, ele está sendo extremamente durável. Esse motor, esse tipo de motor funciona desde 1888, desde 1890. E, pelo jeito, vai continuar. Porque, ao longo do tempo, vocês devem ter ouvido falar que os motores convencionais iam morrer e que as turbinas iam substituir. Eu já ouvi isso quando era guri, ouvi mais tarde. Mas estão aí os Fórmula 1 com velho e pistão, né? Caminhões também, pensar em substituir por turbina, por alguma razão, continuam os caminhões com motor de pistão. Se falou muito em motor Vankel. Quem é que já ouviu falar em motor Vankel? É, talvez ele tenha sido como se fizeram muito novinhos ainda. É um motor, é um rotativo. Em princípio, ele seria muito mais eficiente, um motor mais leve. Deveria ser até mais durável, diziam, mas não funcionou. Não resistiu à prova do tempo. Então, além de tudo mais, esse motor realmente merece nosso respeito, porque ele é uma combinação de pistas e de princípio de funcionamento que se mostrou extremamente eficiente e que está resistindo às inovações, né? Que se tentam introduzir com o decorrer do tempo. Bom, o que que é um pistão e um cilíndrio? A gente chama de cilíndrio, é esse corpo cilíndrio no interior do qual está se movendo o pistão. E também tem forma cilíndrica. Qual é a função disso? A função disso é produzir um volume variável. Variável controladamente. Ela diz que temos dispositivos de válvulas, que há válvulas que abrem e fecham, etc. Por que que é tão exitosa essa forma? Por que que o cilíndrio de motor não é quadrado? Vocês já pensaram nisso? Por que que não se fala de cilíndrio quadrado, de cilíndrio de pistão quadrado? Olha, poderia até ficar uma coisa mais bonitinha. Porque se a secção do cilíndrio fosse retangular, a gente poderia fazer uma janela de admissão aqui, uma janela de exaustão aqui, até o fluxo de gás seria mais laminar. Poderia até funcionar melhor. Mas a grande razão real que está por trás disso é a questão da produção. Certo? Todas as peças que têm um fetil, têm a forma de um corpo de revolução, podem ser produzidas facilmente num torno mecânico. Torno mecânico é uma ferramenta que faz a peça de metal girar e a conformação é feita por uma ferramenta que se desloca. Em um plano, digamos assim. Então o cilíndrio, as formas cilíndricas são preferenciais em tecnologia, vocês devem notar isso. Por que? Porque elas são facilmente produzidas. Existem máquinas e ferramentas que operam muito bem e eficientemente. Então isso leva a que o cilindro, sem discussão, seja adotado. Porque ele é fácil de produzir e tem uma série de vantagens que a gente pode discutir depois. Então nós chamamos de conjunto, pistão-cilindro. Aí esse conjunto de duas peças, tem aqui esse cilindro e esse pistão que se move, de tal maneira que temos aí um volume variável. Certo? Bom, entre os motores, a pistão, nós podemos distinguir três tipos que são usados de acordo com a aplicação. Nós temos o motor clássico, digamos assim, que é o quatro tempos, que é esse aqui, chamado quatro tempos. O que distingue o motor diesel do motor convencional de quatro tempos, também chamado ciclo-oto, é que o motor convencional, a gasolina, tem uma ignição elétrica. Eu tenho uma vela de ignição. Não sei se está funcionando. Se o motor estiver funcionando, nós teremos, ó, em alguns pontos, essa lâmbara acende representando justamente o funcionamento da vela de ignição. O motor diesel não tem vela de ignição. E temos depois o motor chamado a dois tempos. Nós vamos ver que, na verdade, ele tem quatro tempos, mas eles estão conjugados, de tal maneira que funciona como se tivesse dois tempos. O que que vem a ser os tempos? Os tempos são funções específicas cumpridas por esse conjunto, cilindro e pistão, para permitir funcionamento. Por exemplo, motor a quatro tempos. Vamos tentar. Bom, a força motriz do motor, se vocês já devem ter visto, provém do quê? Provém da expansão de gases que entram em combustão. Com a combustão, os gases aquecem, expandem, e essa expansão é que produz a pressão que, sendo exercida sobre o topo do pistão, produz uma força que desloca o pistão. O pistão, através dessa manivela, provoca a rotação do eixo. E daí, então, é que sai a energia mecânica. É a explosão, empurrando o pistão, que gera a energia mecânica de rotação. Bom, para que a coisa funcione, são necessários quatro tempos bem distintos, quatro operações bem distintas, que são as seguintes. Começando do chamado ponto morto superior do pistão. O motor de arranque começa a fazer o motor funcionar, começa a fazer o motor entre em funcionamento. Vamos admitir que o motor já está funcionando, e nós vamos examinar, então, um ciclo, no meio de uma série de ciclos que ele está produzindo. O pistão desce, em ouvido ou pelo motor de arranque, ou quando está em funcionamento, para a inércia do motor. O pistão desce. Vocês notam que, quando o pistão está descendo, que essa válvula aqui está abrindo. Eu devido que vocês aí estejam enxergando isso. Quem sabe vocês se deslocam para lá. Vai ser difícil de se ver aqui. Por simetria, não é? Bom, você é o que sabe. Então, como dizíamos, o pistão desce, essa válvula aqui abriu. Isso significa o quê? O pistão, ao descer, está produzindo uma depressão, está produzindo um vácuo na parte superior. Se aqui eu tenho um vácuo, há uma tendência desse vácuo ser preenchido pelo ar atmosférico, que vai entrar por aqui, por esse caminho. O ar, ao entrar, vai passar por essa peça chamada carburador. Vamos olhar em mais detalhes como é que funciona o carburador, logo mais. Por enquanto, só vamos acreditar no seguinte. Esse amarelo que está colocado aqui, aqui nessa câmara, e aqui nesse caminho, significa que é para gasolina, combustível. Esse azul é o ar atmosférico. Então, vocês podem ver, aqui o ar está entrando e azul, ar puro. depois que o ar passa por esse caminho, que é o chamado injetor de gasolina, ele passa a ser uma mistura de ar e gasolina. Este é o simbolismo dessa pintura efetuada aqui nesse modelo. Então, quando o pistão desce, ele está aspirando, não só o ar, mas está aspirando ar e vapor de gasolina. A gasolina é pulverizada, aqui nesse injetor. Como está pulverizada, finalmente ela se evapora facilmente, então eu tenho aqui dentro a mistura de ar e gasolina. Então, quando o pistão executa esse primeiro deslocamento, ele executou aquilo que se chama admissão de combustível na câmara, que admitiu a mistura de combustível. Ao continuar a rotação, o pistão sobe, ele tende a comprimir a mistura. E vai realmente comprimir pelo seguinte, eu estou aspirando, essa válvula está aberta, né? Estou aspirando. Quando o pistão chega embaixo, a válvula fechou. Quem aí consegue notar isso? A válvula fechou. Ou seja, quando o pistão subir, ele realmente está comprimindo a mistura. Quando chega em cima, o que é que acontece? O distribuidor, que está, bom, ele está aqui desse lado colocado. É apenas um platinado, um conjunto de contatos, que quando chega no ponto certo, eles produzem a faísca através da bobina. Isso é que é o chamado ponto do motor, né? A faísca que produz a ignição, ela deve ocorrer no momento exato. Se a faísca ocorresse quando o pistão ainda está subindo, haveria uma força contrária a rotação do motor. Então, tem que acontecer exatamente em cima. Houve a faísca na vela. Essa faísca produz a ignição do combustível e do ar. Então, a mistura, ar-combustível explodindo, queimando, aumenta a temperatura interna, aumenta a pressão e empurra o pistão para baixo. Essa é a fase motriz, fase motora do ciclo. Certo? Depois disso, por inércia, o pistão começa a subir. Vocês notam que nesse ponto, onde ele vai subir, essa válvula aqui abre. Essa está fechada, mas essa abre. Então, o que que acontece? Os gases queimados dentro do cilindro são expelidos pela descarga. Como vocês podem ver, está preto de fulígio, né? Foi bem bolado o modelo. Então, recapitulando, eu tenho a aspiração, essa válvula aberta, essa válvula fecha, essa está fechada, tem a compressão, a mistura comprimida entre a ignição através da vela, que produz uma faísca, a expansão dos gases e empurra o pistão para baixo, porque tem alta pressão, porque as duas válvulas estão fechadas. Quando o pistão vai subir novamente, essa válvula descarga abriu, então o pistão ao subir produz aquilo que se chama de exaustão ou descarga. Com isso, o cilindro está livre de gases queimados e está pronto para novamente admitir mistura, comprimir mistura, explosão, expansão dos gases, limpeza do cilindro e assim por diante. Certo? Então, o motor a quatro tempos é assim chamada, porque realmente a gente pode distinguir quatro tempos bem definidos no seu funcionamento. Então, agora, tranquilamente, a Eda pode perguntar na prova, que vocês vão responder direitinho. Quais são os quatro ciclos? Sim? O maior ainda, ele estava em cima e se deslocando para baixo. Aí, nesse momento que está cheio, o pistão é, ele sobe, no ano que ele sobe, ele comprimiu o ar, não sei lá, que ela dormiu, e ocorre lá em cima, lá na faísca, na vela, na faísca, na faísca, para uma combustão, e essa combustão, na temperatura, é, e por inércia depois, ele faz a limpeza, quando abre. Tá? Esse, então, é o funcionamento do chamado motor a quatro tempos, a gasolina. Ele tem quatro tempos, tem um carburador, aonde o combustível, que é um combustível volátil, vai misturado com ar, temos uma vela de ignição, e um distribuidor, que dá a faísca. No caso aqui, o distribuidor, é essa lâmina, e esse pino metálico. Não? Eu posso ajustando, esse espaçamento, ajustando a posição da lâmina, regular o chamado ponto do motor, não? Quem já teve a curiosidade, de olhar o mecânico trabalhando, ele justamente ajusta, um par de contatos, não? Bom, temos aí, então, depois, o motor diesel, que também é a quatro tempos, mas o motor diesel, tem uma diferença fundamental, vocês podem ver, que ele não tem vela. Como é que ele funciona? Vocês podem ver, inclusive, que aqui, ele não tem carburador. O motor diesel, está entrando ar direto, azulzinho, ar atmosférico, que entra no cilindro, e sai o gás queimado, do outro lado, que é feliz. Certo? Como é que ele funciona? Bom, a partir do ponto morto superior, o motor está girando, e essa válvula de admissão abre, que ele está admitindo ar. Certo? Aí, quando ele vai começar a subir, essa válvula fecha. Fecha, o pistão vai subindo, portanto, ele comprimiu o ar. Coisa boba, né? Comprimiu o ar, né? Só tem um detalhe, que quando ele chega aqui em cima, e o ar está comprimido, o ar está quente. Quente e comprimido. Comprimido, quer dizer que eu tenho bastante oxigênio disponível. E está quente. Então, nesse ponto, o que que acontece? Estão vendo aqui, esse excêntrico, estão vendo o excêntrico aqui do lado? Ele está comprimindo, esse pistão. Esse pistão, comprime o óleo diesel, o óleo combustível, que vem por esse cano, até esse bico injetor. Então, justamente, quando o pistão está em cima, ele injeta uma certa quantidade de óleo, aqui dentro. Injeta em um certo espaço e tempo. O que que acontece? O óleo injetado dentro da mistura, dentro do ar, que está aquecido, só forma de uma névoa de óleo. Nessa névoa, encontrando o ar quente, entra em combustão. Então, no caso do motor diesel, ele não tem vela de ignição, porque o óleo diesel entra em ignição através do contato com o ar quente pela compressão. E aí, então, ocorre o que nós reconhecemos. Nós temos um acréscimo de pressão, dando o cilindro, o pistão empurrado para baixo, esse é o período motriz, por inércia, o pistão sobe, aí então abre a válvula de descarga, descarrega os gases queimados, fecha essa válvula, abre a outra, carrega os cilindros de ar fresco, comprimem o ar, ocorre a injeção de óleo, a queima do óleo, expansão, ciclo motor, resistão, e assim se a ser ameaçada. Tá? Então, o motor diesel não tem distribuição, não tem vela, não tem carburação. Essas funções são executadas por uma bomba injetora, que injeta o óleo, então, pulverizado no momento certo. Esse motor, bom, esse motor aqui, que era refrigerado a arxo, pode ver que ele tem aletas, aqui no corte também se nota, ele tem aletas, refrigerado a arxo, seria equivalente a um motor Yamaha, e amarra. Isso? Quanto à refrigeração? Quanto à refrigeração? Esse motor aqui, foi mostrado como sendo refrigerada a água. Essas zonas verdes, seriam vazios, ao redor do cilindro, onde existe água, e essa água é feita circular por uma bomba, e vai até o radiador onde resfria. Porque a produção de calor é grande, se não houvesse resfriamento, o motor chegaria a um ponto de... não vai se afundir, mas pelo menos chegaria a uma temperatura tal, em que o óleo lubrificante não trabalharia direito. Então, o desgaste seria muito grande. Então, a refrigeração mantém, digamos assim, a temperatura dentro dos regimes toleráveis. Esse motor aqui seria o motor de injeção direto? Existem também motores a gasolina, de injeção direta. Então, nesse caso, o motor a gasolina de injeção direta, funciona como o diesel. Não tem também ignição, e não tem carburação. Perfeitamente. Bom, o terceiro modelo, digamos assim, tradicional, que é chamado motor a dois tempos. nesse motor, nós conseguimos distinguir, ele não tem nada, digamos assim, que diferencie duas rotações sucessivas. Ou seja, a cada rotação, o período dele é uma rotação. Quer dizer, que a cada rotação, você já atleta exatamente os dois fenômenos. coisa que aqui não acontece, vamos chamar a atenção para isso. Ó, eu dei uma volta, dei uma volta, dei outra volta. Vocês notam que é diferente. Ó, nessa volta, essa vália está fechada, na outra volta, essa vália está aberta. Aqui não. Aqui, o meu perigo é de uma rotação. Então, vamos ver, esse pistão está embaixo. Comprimir, por quê? Porque esse cilindro não tem válvulas em cima. Vocês notam que é fechada. Então, sempre que o pistão sobe, ele está comprimindo no estúdio. E aí, está funcionando a ignição. Tá. Olha, deu a ignição, na próxima volta, deu de novo, deu de novo, deu de novo. Esse aqui, a cada duas voltas, dava uma ignição, não? Vamos olhar esse aqui, vamos conferir. Não, ignição, não, ignição. E esse aqui, a cada volta dá. Como é que se dá isso? Todo o truque está no uso do cárter do motor para fazer a ignição. Vocês notem que esse motor tem um carburador, portanto, ele é de gasolina. aqui está o ar atmosférico entrando, aqui eu tenho a gasolina, amarela, eu tenho aqui a mistura a gasolina, essa mistura só chega no cárter, nessa posição. Quando o pistão está em cima, está aberta a passar para o cárter. Certo? aqui em cima também está fechado. quando o pistão vai descendo, o que que acontece? Abre essa passagem aqui para a atmosfera. Como está perto de furigem, que deve ser descarga, não é? Mas quase ao mesmo tempo, um pouco depois, abrir uma passagem para o cárter. como é que funciona isso? Imagina o seguinte, o pistão está subindo, o cárter está fechado, mas o que que acontece? Eu estou aumentando o volume do cárter, não estou, como o pistão está subindo, portanto, estou provocando aqui dentro uma depressão, um vácuo parcial. Quando chego aqui e eu abro essa passagem, devido a esse vácuo parcial, a atmosfera empurra o ar. Esse ar passa por aqui, mistura com a gasolina e enche o cárter de mistura, gasolina, ar. E essa mistura fica lá. Aí, quando o pistão desce, ele fecha essa passagem aqui, então ele começa a comprimir a mistura dentro do cárter. Então, a mistura está comprimindo o cárter. Quando o pistão chega lá embaixo, que ele abriu essa passagem aqui, então essa mistura vem pela pressão que tem lá embaixo e enche o cilindro. Quando o cilindro vai subindo, comprime essa mistura, chega em cima, explode, desce. Vocês notam que o gás comprimido está empurrando o pistão, quando encontra essa passagem aqui, ele escapa. Isso é descarga. Tá? Ele escapa. Quando se tem um câmbio de descarga longo, por exemplo, a própria inércia dos gases saindo através desse câmbio, ajuda a aspirar a mistura que já estava comprimida no cárter. Então, a mistura vem de lá, enche o cilindro, comprime, explode, quando chega aqui assim, ainda com um pouco de pressão de explosão, o gás descarrega, ao descer mais um pouco, abre aqui, vem do cárter, e assim vai retrasando o ciclo. Então, como é que esse motor conseguiu, digamos assim, condensar quatro ciclos? Nós vimos que continuam os quatro ciclos. Ele continua aspirando a mistura, continua comprimindo a mistura, ele continua explodindo, expandindo, continua dando a descarga. Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele está trabalhando com os dois lados do pistão. Certo? Bom, parece uma maravilha, porque ele inclusive fica um motor simples, né? Motor simples, ele produz, em princípio, duas vezes mais potência por peso, porque ele tem um ciclomotor por volta, esse aqui tem um ciclomotor cada duas voltas, então, em princípio, ele tem uma potência específica maior, como é que ele se lembrava, por que que ele não é? Digamos, por que que ele não matou os outros? Bom, é que sempre que se tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, não sai nada direito, né? Então, o problema principal desses motores é o seguinte, é que quando se dá admissão, não se consegue ajustar as coisas, que sempre, em todas as rotações, os gases queimados saem completamente e enchem de mistura pura completamente, sempre acontece dois tipos de mistura, ou ficam gases queimados aqui dentro, então falta oxigênio, ou combustão, ou então, chega de mistura nova, sai um pouco de mistura queimada pela descarga, essa é uma das razões da poluição dos motores há dois tempos, eles daram combustível não queimado no ar, para garantir a eficiência, né, ele tem que desperdiçar combustível não queimado. Outra causa é que esse cárter, ele tem que ser fechado para comprimir, ele sendo fechado, complica a questão de deixar o óleo aqui dentro. O motor das tempos, o que que acontecia? O cárter, o cárter não tem nenhuma, digamos assim, nenhum efeito de pressões funcionando dentro dele, então, não se pode deixar o óleo lubrificante lá dentro, se lubrifica o motor, o óleo retorna o cárter, nós temos uma tampa, um bujão simples, em que se vê o nível, se coloca o óleo, etc. Um motor desse, como trabalha com pressão, complica esse sistema, além de provocar fugas de óleo maiores, etc. Então, é usual misturar o combustível, o óleo lubrificante no combustível. Bom, e onde é que vai parar o óleo lubrificante depois que ele lubrificou o ciclo? No motor há quatro tempos, ele volta ao cárter. No motor há dois tempos, ele vai embora com o combustível queimar na atmosfera. daí o tradicional aroma e fumaça, né, do motor a dois tempos. O BKV foi proibido, era um excelente carro, foi proibido na Alemanha por questão de poluição. Mas era um motor de uma simplicidade incrível, né, era um carro de grande eficiência. bom, então acho que nós vimos resumidamente como é que funcionam os vários ciclos de motor e de onde é que vem essa nomenclatura, né, dois tempos, quatro tempos, o que é o diesel, o que é, enfim. Antes de seguir, gostaria de perguntar, isso ficou claro para vocês? A outra pode perguntar em prova, não tem problema. Bom, tentando, acho que a gente vai voltar a isso, tenho certeza que alguém vai ter alguma pergunta. Tentando fazer um aponte entre a termodinâmica, digamos assim, que vocês estudaram e os motores que vocês usam, vamos tentar fazer os diagramas e ver que correspondem a esses motores. o nosso motor é gasolina. nós podemos dizer que isso aqui é a compressão, temos uma adiabática compressão de mistura, nós teremos em algum momento a explosão, ou seja, nós teríamos a entrada de energia, a entrada de calor aqui nesse ponto, nós teríamos a fase, digamos assim, de impulsão, a fase motora, que seria a fase de explosão, aqui, e nós teríamos a fase de exaustão, aqui, em que nós teríamos, o calor sobrante saindo aí, vamos chamar de Q1 e Q2, estando de acordo com esse ciclo, conseguem enxergar ele. Bom, se ele tem uma área finita, é porque foi produzida energia, certo? Se, por exemplo, eu não tivesse explosão da vela, como é que ficaria esse gráfico? Estou perguntando para valer, se não se apresentar um voluntário em 15 segundos, o voluntário será escolhido pela EDA. A vela de admissão não funciona. Bom, o ciclo de compressão não tem nada a ver com a vela, né? comprimiu. Como? Não teve o calor 1. E daí? O pistão não voltaria para baixo. Quem é que dá uma adenda aí? não, eu acho que a tua contribuição foi excelente, parabéns, principalmente pela coragem. Agora, quem mais aí, quem mais não é coragem? Ele já deixou. A área definida, ou você definida a área do ciclo? Todo mundo já encheu pneu de bicicleta, seguramente, né? Ou encheu qualquer coisa. Pega uma bomba, fecha o bico da bomba, certo? E empurra. Não é isso aqui? Está correto que é isso? Muito bem, e o que vai acontecer se eu fecho o bico da bomba? A bomba vai ficar paradinha, né? Não, por quê? Porque eu comprimi o ar, então ele volta. Se ele não perder o calor pelas paredes, ele vai fazer exatamente esse caminho de volta. Se ele fizer exatamente o caminho de volta, qual é o trabalho? zero. O que não teve a graça nenhuma, né? Então, como nós colocamos gasolina dentro do cilindro e provocamos a ignição, nós temos isso aí. Então, é possível encontrar a energia dentro desse ciclo. Isso aqui é um ciclo ideal do motor a explosão gasolina, em que ocorre uma explosão. Por que ocorre uma explosão? Porque a queima foi subida. Toda a qualidade de calor entrou no cilindro instantaneamente. Certo? Nesse sentido que esse ciclo é ideal. Existe um outro ciclo ideal que seria o ciclo correspondente ao motor diesel. De novo, tem a compressão. Certo? Só que aí eu teria uma queima gradual porque eu injeto o combustível, eu injeto, dou uma injetada de combustível, o combustível quando sai do bico injetor está pulverizado, então ele vai queimando à medida que vai entrando. então essa queima se dá em um intervalo definido. Não? Essa queima então se dá, digamos assim, a gente pode pensar que o pistão está descendo, mas eu estou injetando cada vez mais o combustível de tal maneira que o pistão está descendo, o volume está aumentando, mas a pressão é constante. Aqui eu teria a entrada de calor a volume constante, porque é uma explosão instantânea, aqui eu teria uma entrada de energia térmica, a pressão constante e a volume variável. Então, de novo, eu teria isso, eu teria o meu Q1 aqui e o meu Q2 aqui. De novo, né? Senão eu vou a injeção do combustível que eu não fiz nada. bom, esses dois ciclos são os ciclos ideais. Eu poderia dizer que eu tenho um ciclo ideal misto que seria uma compressão, uma explosão, mais uma queima gradual, mais isso. então eu teria um Q1, eu teria um Q1 linha, eu teria um Q10. Esse ciclo, digamos assim, ideal, híbrido, ele chega mais perto da realidade de qualquer um dos motores. Por quê? No outro lugar, a gasolina não explode instantaneamente. Ela, em parte, explode, pode malar algum tempo queimando. E dizem também, logo que eu injeto combustível, há uma elevação súbita de pressão. Então, os dois casos, digamos assim, correspondem a um ciclo híbrido em proporções variáveis. Isso faz com que um ciclo real tenha, na verdade, um formato que seria algo assim. e o grau dos arredondamentos vai depender do motor específico, da rotação que ele está trabalhando, do ajuste que foi dado ao motor e da qualidade do combustível usado. Inclusive, daí que vem aquela famosa economia do motor, né? Que depende do ajuste. Então, o formato real disso é que vai nos dizer quão eficiente é o motor. todo mundo de acordo que isso representa também o funcionamento de um motor há quatro tempos? Quem respondeu afirmativamente está errado. Sabe por quê? Porque eu aqui estou fechando o ciclo em uma volta do motor. E onde é que está a outra volta? é só que estou tendo aqui a compressão e a explosão. E o resto? Não? Como é que eu vou fazer isso? Quando eu tenho expansão, eu tenho expansão, abriu a válvula de descarga, caiu a pressão, aí o pistão lá de baixo começa a subir expulsando os gases. Vamos dizer que eu tenho a pressão atmosférica aqui. Então, abriu a válvula de descarga, o pistão está subindo e descarrega os gases queimados. Como a válvula não é infinitamente grande, a válvula tem uma certa restrição, o pistão está empolgando os gases queimados e sempre sobra uma certa pressão residual positiva dentro do cilindro. Certo? Então, eu venho até aqui, que é o volume mínimo, né, que o pistão deixa no cilindro. E daí, quando chega no ponto do motor superior, para se deslocar, a pressão vem até a pressão atmosférica. Muito bem. Fecha a válvula de descarga, abre a válvula de admissão. Aí, o pistão começa a se deslocar para baixo, a admitir a mistura. Agora, a admissão da mistura se dá através de uma canalização, que tem um certo comprimento, tem uma secção finita, passa através do carburador. Então, eu tenho realmente dentro do cilindro uma pressão menor que é atmosférica. Certo? Quem é que consegue sentir isso? Que se eu estou sucionando dentro de um cilindro, através de um furo, a pressão dentro do cilindro é negativa. Então, eu faço a aspiração, aí, quando chega no ponto morto inferior, fecha a válvula e eu começo a compressão. e pelo ciclo completo do quatro tempos é isso aqui. Aqui eu tenho compressão, aqui eu tenho explosão, aqui eu tenho descarga e aqui eu tenho a admissão. Certo? Então, agora, o resultado é o seguinte, essa área aqui correspondeu a o quê? a uma produção de energia. Certo? Notem como é que ela está sendo circulada. Agora, note essa outra área aqui. Também essa área finita. Quer dizer que eu estou produzindo energia também? a área não é finita? Então, está produzindo energia. Só note agora o seguinte, como é que eu estou percorrendo essa área? Certo? está consumindo. Claro, né? É por isso que certos motores têm, nos casos de corrida principalmente, se fala muito em novas vovas de admissão, novas vovas de exaustão. O que é por diminuir essa área aqui? Se eu tivesse vovas enormes de entrada e saída, isso aqui seria reduzido a zero, né? Então, eu estaria perdendo menos energia. Bom, o resumo que eu gostaria de fazer a respeito de motores, acho que está feito. E daqui para frente são as dúvidas de vocês que vão encaminhar o assunto. Duvidas de vocês ou indicação da EDA. Inclusive, poderíamos chegar por detalhes se alguém entender sobre detalhes de ignição, carburação, você poderia chegar nisso. Sim? A potência do motor é determinada onde está como o do meu equino a potência do motor saiu a potência máxima antes de um dia do caso baixo também desse limar. Bom, aí existem vários tipos. Por isso que existe tal de potência SE, potência DIN, de acordo com a norma. Existe uma forma parece que a SAE antiga em que vinha a potência teórica do motor pela pressão produzida no cilindro e calculavam teoricamente quanto ele daria. Certo? Mas aí disso tinha que retirar a potência consumida em librificação, em radiador e coisas desse tipo. Existem normas. A DIN eu acho que já é uma realística e aí são chamados por exemplo BHP Brake Horse Power Isso significa a potência é o freio ou seja, se coloca o motor a funcionar e se através de um freio como é que se chama aquele freio máquina de uma máquina que freia um volante através de blocos se mede a força se tem um volante que está girando então existe uma correia digamos assim com pesos né e aqui blocos que freiam o volante no caso então giraria para cá e se mede a força que o motor consegue exercer sobre essa correia em uma certa rotação então se tendo o braço de alavanca em que essa força é exercida certo se determina o torque que faz a rotação da potência então isso seria um processo realístico de determinar a potência do motor é mais real eu acho que a BNT foi feita mais baseada nas normas europeias inclusive atualmente se usa muito dar a potência de motor em kilowatts que é muito mais realística uma unidade mais chegada né porque o HP era definido como 75,4 uma coisa assim né quilowatts por segundo e tal eu não sei quem chegou à conclusão de que isso era a potência média produzida por um cavalo aí tem que dizer qual é o tipo de cavalo como é que ele era alimentado e tal eu acredito que isso ainda está em evolução e talvez mais dez anos haja uma norma muito mais clara já em kilowatts então existe margem para essa dubiedade realiza várias normas não poderia entrar em detalhes sobre como é que elas são bom o ar o ar atmosférico quanto mais melhor ou seja se tenta fazer os filtros de ar as tubulações o maior possível inclusive se colocam são chamados turbochargers como é que é chamado isso sobre alimentadores ou seja se colocam turbinas que fazem entrar ar sob pressão dentro do cilindro não só a pressão atmosférica mas a pressão maior que a atmosférica então ar quanto mais ar houver dentro do cilindro mais combustível esse cilindro poderá queimar ainda com combustão completa porque quando vai combustível demais é aquele problema que a gente nota nos ônibus sai fumaça preta que é combustível não queimada então é óbvio que a quantidade de potência que se tira do motor depende da quantidade de combustível que se queima por ciclo e a quantidade de combustível que se consegue queimar por ciclo se o motor aguentar estruturalmente vai depender da quantidade de oxigênio que houver então se controla o oxigênio é o que o sistema de alimentação permite e a quantidade de combustível é dada pelo ajuste da bomba injetora isso exatamente existe um ajuste que regula basicamente o curso desse pistãozinho da bomba injetora e isso dá a quantidade de combustível então uma oficina bem atalhada digamos ajusta no ponto ótimo tendo em vista uma pequena margem de segurança para evitar a poluição e aí o pessoal para ganhar aquele 5% da margem de segurança o homem chamado de acre e dá um pouco mais de combustível então tira aquele 5% a mais de potência e coloca uma proporção de 5% a 20% de combustível que sai com a poluição antes de carga esse é o que está em jogo não porque não adiantaria porque o ar que o motor expeliu ele não tem mais oxigênio o oxigênio que havia no ar durante o combustão se combina com o carbono do combustível por exemplo então a gente tem dióxido de carbono turbinar é colocar uma turbina movida pelos gases da exaustão porque os gases quando saem aqui saem ainda com uma grande velocidade certo isso aqui quando eu digo que ao abrir a válvula a pressão caiu bruscamente isso quer dizer que os gases saiam soprados com força se os gases terminassem de sair com pressão zero esse ciclo aqui terminaria em ponta bom então existe uma parcela de pressão de energia que os gases ainda tem e que não foi aproveitada pela expansão do pistão pelo deslocamento do pistão só que isso não se pode tirar o máximo aí porque aí perde em eficiência global então essa energia dos gases da descarga pode ser usada para tocar uma turbina um tipo de gás aí então essa energia da turbina é usada para tocar um compressor também tipo turbina palheta que então vai colar o ar atmosférico comprime ele assim a depressão atmosférica e coloca na entrada do motor com pressão maior com isso tu aumentas a quantidade de oxigênio no cilindro por ciclo e consegue que não é o nosso combustível será mais potência isso é que é turbinar o motor mas não há aproveitamento melhor do combustível apesar não há aproveitamento melhor do combustível e aproveitamento melhor do motor não estás aproveitando digamos assim os gases estás aproveitando a energia dos gases se estás aproveitando a energia nota bem globalmente bom vamos soltar-se então se a gente quer aumentar vamos dizer o seguinte que o motor diz aqui está funcionando ele aguenta perfeitamente a explosão isso não é trivial se você tenta fazer o motor a gasolina funcionar com óleo diesel fazendo desadaptação ele não vai dar mais do que algumas centenas de voltas e vai se destruir porque as forças digamos assim em jogo do motor diesel são muito maiores a compressão é maior a pressão maior da explosão é muito maior por isso que o motor diesel dá aquela vibração violenta em geral as explosões são mais fortes bom mas chegamos à conclusão porque o teu motor está tão bem construído cilindro mancais que ele aguenta mais esforço em cima tu pode pensar assim eu vou queimar mais combustível vou botar mais óleo vou queimar mais óleo para tirar mais energia do mesmo motor só que se tu colocares mais óleo do que aquele que pode ser queimado pelo misturo pelo archo esse óleo não vai queimar por que? falta oxigênio para ele então qual é a maneira de conseguir queimar mais óleo? ou tu injetas oxigênio puro lá dentro coloca um tubo de oxigênio lá no carro certo? o que vai ser impraticável economicamente ou então tu injetas mais ar e com isso mais oxigênio isso então é sobrealimentar o motor nós achamos superalimentação do motor tu poderia se pegar no TVR aqui colocar um compressor de ar certo? tira energia do próprio motor para tocar um compressor e jogar aqui isso é feito às vezes super compressor usando a potência do próprio motor mas aí o pessoal se dá conta o seguinte por que que eu vou usar energia que está saindo útil do motor se eu tenho uma energia que está saindo útil e é usada só produzir ruído de descarga daí que vem essa ideia de colocar turbina e tem a vantagem adicional do seguinte que eu não estou complicando mais ainda a mecânica porque os compressores são unicamente se vamos duas rodas esse aqui é um eixo que está girando com duas turbinas duas ventoinhas uma ventoinha soprada ela descarga então ela se move a outra ventoinha está pegando a atmosfera que está soprando para dentro do motor que tanto tem os aeroníferos que tem a sua própria vida sua própria rotação independente da rotação do motor compreende? é muito prático ganhas no sentido de que o mesmo motor produz mais potência ganhas em rendimento no sentido de que obtenhas a mesma potência com o mesmo peso mais potência com o mesmo peso do motor sem gastar mais combustível porque tu gastaria se fosse acionar o compressor com coisa isso para o dia como? para o dia pode também os Fórmula 1 usaram acho que há uns 3 ou 4 anos eu fiz nós vamos trazer aqui não colocaram não colocaram acessório mas devia nada colocar o carro não foi mais não 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 é a toa que esse motor está em evolução há um século agora e continua evoluindo então a gente pode dizer assim muito bem eu vou colocar essa turbina e eu vou ganhar energia mas nota bem até eu colocar uma turbina na descarga o que que vai acontecer tu vai reter a saída do gás retendo a saída do gás o que que vai acontecer aqui essa pressão de saída vai subir certo? porque eu aumentei a resistência à saída dos gases queimados então eu estou perdendo mais energia aqui então a coisa toda faz o balanço o que eu ganho aqui com o que eu perco aqui então esses equilíbrios globais são muito complicados vocês podem tente se lembrar do seguinte que há uns 3 ou 4 anos atrás os carros corridos de Fórmula 1 foram revolucionados pela introdução dos turbos não? esse ano agora eu vi assim eu não acompanhei nenhum mas eu escutei assim de meio de lado que os carros aspirados estavam ganhando dos turbos quer dizer carro aspirado é justamente aquele carro de 10 anos de 100 anos atrás quer dizer alguém conseguiu melhorar o motor convencional ao ponto de que não valeu mais a pena tentar aproveitar essa energia que está escapando só vai parar deixar ela escapada do que tentar aproveitar digamos assim e por que será que eles baixaram? é aquela história quer dizer o motor de mesma cilindrada estava produzindo mais poderiam ter deixado usar o turbo desde que baixasse a cilindrada daria quase no mesmo mas é isso aí vocês veem como é sutil esse jogo tem muitas pontas onde mexer então há muito campo para pequenas melhorias que dão um rendimento global melhor eu tenho a impressão que os cilindros verticais em linha aquele tradicional ele é simples de construir certo? porque funde um bloco em cima um carro além disso o problema de onde o óleo vai parar fica muito bem resolvido bom agora quando se tenta aumentar o número de cilindros aí complica o motor de 6 cilindros é um negócio desse tamanho o motor de 8 vai aumentando aí o que vai acontecer o virabrequim começa a ficar comprido o virabrequim essa é a peça que tem os eixos excêntricos então tem aquela forma toda quebrada bom imagina que um virabrequim longo o comprimento efetivo do metal é muito grande porque tem aquelas quebradas e então começa eu imagino que haja problema já de torção modos de vibração em alta rotação e começa a se tornar impraticável para isso que foi inventado o V8 motor de 8 cilindros mas que os cilindros estão opostos assim poderia fazer assim como é o Volkswagen parece também o motor da energia é isso simplifica principalmente porque as explosões podem se opor e digamos assim estabiliza o funcionamento do motor ele vibra menos só que nitidamente o motor em V a questão de circulação do óleo é muito mais fácil do que assim além de que a largura do motor fica menor então aí cada fabricante tem a sua a sua solução específica mas os fatores em jogo são esses a gente chega no limite por exemplo do motor de avião que é a radial os cilindros estão sob forma de uma rosa de uma margarida como queira os cilindros o motor agora os carros saindo para chegar nos Estados Unidos assim não tem mais carona injeção direta quando chega no caso Exatamente, o diético é a carne de combustão. É similar ao diesel, no caso, se fosse um diminutor. É similar ao diesel. É melhor, dá melhor rendimento. Principalmente porque consegue compressão maior. Bom, só vou ter uma ideia. Porque, um dia desde que eu estava lendo um livro sobre a Segunda Guerra, os alemães, logo no início da Guerra da Inglaterra, tiveram uma grande vantagem, porque eles conheciam a tecnologia do diesel já há 50, 40 anos, pelo menos. Então, em 41, os alemães já tinham injeção direta de gasolina, nos Messerschmitt 109, que parece. E o Spitfire era um carburador. Com essas cubas de nível constante e tal. E aí, nos primeiros tempos, hoje, realmente a vantagenzinha que a Luftwaffe estava tendo era a da injeção direta. O rest do avião era superior, mas a injeção direta estava dando uma grande vantagem aos alemães. Isso em 41. Em tantas são notas, né? Quer dizer que, para uso militar, em 41 já havia injeção direta. Por que ela está entrando em uso civil, digamos assim, 50 anos depois? Questão de economia. Desenvolvimento tecnológico que permite-se implementar ela a um custo mais barato. A injeção direta já é usada em aviação, aviação pequena, talvez 25 anos. Esses aviões bimotores, né, de tipo táxi aéreo, já usam em direção direta 25, 30 anos. Por que? Avião compensa, né? Pagar caro pelo negócio por causa da economia e da segurança. Talvez chegue nos carros. Talvez, realmente vai ser uma solução pelo seguinte. Uma mistura de gasolina, quando ela é comprimida, vai ser, no caso, esse aqui, né? Quanto tempo de gasolina. Quando ela é comprimida, nós admitimos que ela vai explodir com a faísca da vela. Certo? Só que não é verdade. Se a gente tenta comprimir muito, ela vai explodir sozinha, antes da faísca da vela. E se ela explodir antes do ponto morto superior, o que acontece? Em vez da energia ser no sentido certo da rotação, a energia vai ser introduzida no sentido de contrariar a rotação. Então, aquele problema do FUCA, quando a gente desliga, ele fica o motor dando pulo, de um lado para o outro. É justamente a chamada pré-ignição. O motor está quente, certo? E, tão quente, que quando se comprime e mistura, ele explode antes já no ponto morto superior. Então, o motor fica dentro daqueles sacolejões, porque ele explode para um lado para o outro. É por isso, então, que a compressão do motor gasolina é limitada. Mas, é óbvio que quanto maior a compressão, maior vai ser a área dentro daquele ciclo. Maior vai ser o aproveitamento da energia térmica injetada. Mas, tem o limite da pré-ignição. No caso do motor, a injeção direta, não se tem esse limite, porque a gente está comprimindo o ar. E a gasolina seria injetada só na hora certa. Então, realmente, a injeção direta é uma vantagem. E o limite está muito longe do motor da gasolina? Estão no limite. No limite. O limite utilizado depende da gasolina. Por isso que existia antigamente a gasolina azul. Eu acho que o querosene, justamente, ele explode, ele tem um problema de pré-ignição mais sério. Pode, pode. Porque os motores a álcool, eles, para ganhar eficiência, eles aumentam a compressão. Então, por exemplo, a bateria de um carro a álcool é mais forte que uma bateria de um carro normal. Por quê? O motor de arranca tem que fazer muito mais força na hora de arrancar, porque a compressão é maior. Então, o pessoal, ao fazer, ao colocar querosene, eles estão aumentando o poder energético por litro do álcool. A gasolina tem poder energético, a gasolina e o querosene tem poder energético maior que do álcool, por quilograma, por massa. Então, tu estás aumentando o poder calorífico. Agora, estás diminuindo o poder antidetonante. Então, estás produzindo pré-ignição. Então, digamos que o fabricante dá uma margem de 10%. Está quase detonando o motor. Aí, então, tu colocas o querosene, tu aumentas a eficiência e vai diminuindo essa margem. Possivelmente, vai reduzir a vida do motor. Porque nenhum fabricante, digamos assim, deixa de tirar o máximo do seu produto e deixa de cobrar o máximo pelo produto. Tinha um momento de usar uma água, se não, eu acredito que não ia o problema. Se você quer me perguntar, não, eu não comentava mais. Você quer me perguntar? Bom, já houve casos de aviões usarem injeção de água na decolagem para aumentar a potência. Porque, no fundo, tem a impressão que aí tu misturas o motor explosão com o motor a vapor. Porque a expansão, digamos assim, da água para o vapor dá a ordem de 1 para 700 em volume. Então, ao misturar a água, você está fazendo o teu motor funcionar como máquina a vapor, como híbrida. Então, aumenta a potência. A custa de problemas de corrosão, de tramação e outras coisas. Então, é por isso que em aviação militar, e já houve alguns casos de aviação civil, o pessoal usava injeção de água para obter potência em momentos críticos. Agora, em regime permanente... Vai, desde que essa água não esteja baixando demais a temperatura, perturbando, digamos assim, o comportamento da mistura, funciona. Não? Aliás, você me fez lembrar que nós não comentamos a questão do motor de combustão. Nós colocamos aí combustão interna, né? Quem é que se lembra de um motor de combustão externo? Máquina a vapor, né? Máquina a vapor não tem justamente um cilindro e um pistão? Qual é a diferença? É que a queima não se dá aqui dentro. A queima se dá lá fora na caldeira. E eu já recebo vapor com pressão. Certo? O que se está fazendo ao colocar mais válvulas, é justamente ao melhorar a respiração. Então, aumenta a área da tubulação de entrada e saída de gás, está estreitando essa parte aqui do cilindro. Está perdendo menos energia na admissão e na descarga. A multiplicação das válvulas é uma solução para aquele problema. E aqui não tem. Basicamente, um carburador consiste em uma cuba de nível constante. Esse nível constante é obtido. Vou colocar a gasolina. Esse nível constante é obtido através de uma boia. Sendo com o nível, tentar subir assim, isso aqui, a boia, empurra essa agulha e fecha a entrada de gasolina. Certo? Baixou e entrou de novo. Então, mantém o nível constante. Aí, desse nível constante, existe um tubo, que vai até um venturi. O ar atmosférico entra aqui, aspirado pelo motor. Aliás, mantendo a convenção, não é? Deixa eu ver uma coisa. Vamos colocar esse cano um pouquinho mais para cima. É, aqui. Esse cano está um pouco acima do nível de gasolina. Mas, quando o ar passa por esse venturi, ele provoca aqui uma depressão. Provocando uma depressão, a gasolina sobe e sai por aqui. Mistura com o ar. Então, o segredo dos desenhos dos carburadores é fazer um desenho tal que, à medida em que aumenta a rotação do motor, a velocidade aumenta e a depressão aumenta de tal maneira que a gasolina chegue aqui é na quantidade correta para manter a mistura correta. Porque existe um limite, né, de combustível que pode ir para que haja oxigênio suficiente para a queima. Então, isso é conseguido através dos chamados esguichos, né, de regulagem. Que são restrições, são furinhos calibrados. Que aí depende de cada carburador, cada carro. Isso aqui é idealizado. Na verdade, eu conheço carros que têm quatro estágios. Ou seja, existem quatro estágios de rotação em que vão entrando em funcionamento etapas sucessivas, né. Então, é por isso que esses carros mais avançados, por exemplo, que têm dois carburadores, cada um com quatro estágios, que é mais livre na oficina e nunca está perfeito, né. Nunca tudo funcionando bem ao mesmo tempo, principalmente com as sujeiras que estão na gasolina, né. Bom, como é que é regulada a rotação do motor? Existe a chamada borboleta. Isso aqui gira, dessa forma. Então, com a borboleta no horizontal. Está passando pouca mistura. Então, o motor está girando em marcha lenta. À medida em que vai abrindo, se admite mais mistura dentro dos cilindros, mais massa de mistura, então, com isso aumenta a potência e aumenta a rotação. Alguém falou na injeção, na aceleração. O problema que acontece é o seguinte. Imagina que, de repente, pisa no acelerador. Abra a borboleta. Abra a borboleta, e mesmo que, por inércia, ele aspire mais ar, não consegue instantaneamente mais suplemento de gasolina para manter a rotação do motor. É uma situação em que, às vezes, acontece, que, ao pisar no acelerador, o motor até morre. Morre porque empobrece a mistura. Então, existe uma solução que é a seguinte. Existe um pistão acelerador. Da onde sai um caninho. Certo? Isso aqui, então, está cheio de gasolina. Isso está acoplado mecanicamente, vamos colocar assim, aqui. Cada vez que se abre, se pisa no acelerador, que abre a borboleta, esse pistão aqui injeta a gasolina extra aqui. Tá? Porque a gasolina que sai aqui depende, justamente, do fluxo de ar. O fluxo de ar depende da rotação. Então, quando eu abro a borboleta querendo aumentar a rotação, o que que eu faço? Eu dou mais ar. Mas, eu abro a restrição ao ar. Mas, a gasolina só vai passar mais depois que o motor estiver aumentado de rotação e, com isso, estiver aumentado já a velocidade de passagem do ar. Mas, como é que o motor vai aumentar de rotação se ele não tem ainda gasolina para isso? Então, essa bomba dá essa gasolina que deixa o motor então aumentar de rotação. Aí, esse pistão já esgotou seu suprimento, digamos assim. Mas, nesse momento, o motor já aumentou de rotação, o ar está passando mais rápido e já está puxando sua própria gasolina. Então, essa bomba injetora é para suprir uma condição transiente, digamos assim, de aceleração. Essa é a tua pergunta, não? Eu acho que aí, unicamente, eu acho que o chamado carboidouro agulha deve ser o seguinte. O esguicho tem essa forma? Aqui tem nas ruínas, não? Digamos que a gasolina já está sucionada com a depressão externa, tá? Existe um sistema que eu sei que é usado em moto e eu não sei por que nunca foi usado em outra moto. Aí, aqui, tu tens uma agulha que se move assim. A pulverização da gasolina é feita aqui nesse espaço entre a agulha e o orifício. E essa agulha pode se deslocar de tal maneira que ela ajusta a quantidade de gasolina de acordo com a rotação. Faz um ajuste automático. E daí, para suprar, normalmente, se essa agulha tem que ser um problema para fazer a agulha nesse clipe, nesse clipe, é um problema que eu vejo a solução? Sempre é por sucção. Por abaixamento da pressão do ar nessa região pelo efeito ventúria. A pressão é mais prática. Fora disso, eu tenho que injetar mecanicamente a gasolina. Seu nome é pessoal, o que eu estou lembrando, para assistir, me mudava 100 anos, mas você lembra que a luz da tua moda não tem interesse em muitos e muitos disso. Imagina se hoje tivesse que mudar todos os outros modos como o nome, o drama e as três também. Valeu, meu. Eu acho que são outras coisas que estão envolvidas, né? Por exemplo, eu tenho um carro de 76 e nunca tento trocar enquanto eu aguentar o consumo dele que é 6 km por litro na cidade. Tá bom, tem um motor de 6 cilindros desse tamanho, que é um motor que a Chevrolet fabrica há não sei quanto tempo. Está com 115 mil quilômetros e nunca precisa mexer nada no motor. E diz o pessoal que ele dura 300 mil. Bom, mas aí o que acontece? O pessoal quer carros menores que corram mais e mais econômicos. Aí só tem um jeito de reduzir o peso. E aí vai reduzindo o peso de tudo, inclusive do motor. Então tu começa a tirar 90, 100, 110 HP de um motorzinho desse tamanho que pesa 150 quilos. Isso vai sair de algum lugar que engelar o desgaste. Esse é um motor que trabalha a rotação maior, a temperatura maior. Certo? Então, é um... Eu tenho a impressão que se o pessoal para de fabricar, por exemplo, um Opala e um carro assim, é porque o público está pedindo. Que eu não acredito que a propaganda seja tão forte a ponto de fazer o pessoal realmente comprar o que não quer. Eu não sei não, ainda estava lendo uma revista eletrônica, um comentário a respeito seguinte, os painéis digitais de automóvel. Houve muitas indústrias que se prepararam, né, para a produção, porque a indústria mobilística é complicada no sentido de que o volume é imenso. É por milhões. Vai produzir alguma coisa tem que ser por milhões. E não pode faltar, porque para toda uma linha de produção de alto valor, né. Então, ainda a gente se preparou para os painéis digitais. Eles se deram mal, porque o público não está aceitando. É como a história do relógio, né. O digital entrou, parecia que ia tomar conta, mas hoje quem é que não tem um pelo menos duplo? Ou se voltou ao analógico ou se tem os dois, né. Mas pouca gente ainda consegue usar só o digital, né. O digital a gente tem que olhar, são 14, 15, 14,58, e tal, né. Portanto, se eu preciso chegar lá a tal hora, portanto, tem 15 minutos e tal. Na série não funciona assim. Na série funciona melhor de forma analógica. Nem que a gente olhe a posição de espanteio e chega à conclusão eu chego lá se eu caminhar com tal passo e tal. Aí se alguém perguntar de novo mas que horas são em que eu leio de novo. A gente olhou, não sabe que horas são, mas sabe que vai chegar lá caminhando com tal passo. Então, diz a coisa, digamos, um velocímetro. As pessoas não querem ver o númerozinho. As pessoas se dão melhor vendo um ponteiro a posição relativa dele. Então, na Europa, nitidamente, o público não aceitou o tal panelo digital. rodou. Rodou. Não, eles tentaram, mas eu tenho a impressão da seguinte, que tem que... existe um ramo em que o preço não conta, que é o ramo militar. Eu acho que nunca saiu um jipe Vankel, por exemplo, com o motor Vankel. Aliás, todos os jipes de estrutura de alumínio que os americanos tentaram fazer não funcionaram, vocês sabem disso. voltaram ao jipe de chassi de ferro. Então, são detalhezinhos assim que só a prática vai mostrar se é funcional ou não. Eu acredito que realmente, as coisas, essas novidades ainda não chegaram a um ponto em que sejam operacionais. Por questão de material, por questão de desenho. Eu acho que aqui, nesse caso, aconteceu realmente essa coisa assim, rara, mas muito feliz, de que, de saída, o pessoal chegou a um excelente desenho. Por exemplo, caminhão, caminhão pesado. Eu esperava que os caminhões pesados passassem a turbina, que é mais eficiente, mas não há nenhum caminhão pesado com turbina. Um caminhão leve se entende que não possa ter uma turbina. O custo inicial é muito mais alto. Não, turbina então vai em avião, vai em navio, são coisas que vão funcionar há 30 anos, certo? Investimento pesado pode chegar em 30 anos, e que tem que fazer viagens longas sem problema de manutenção e tal. Agora, um caminho de 60 toneladas já é uma nave, né? E nem assim a turbina pegou, É tudo motor diesel alternativo. E esses motores estão fazendo 800 mil, milhão de quilômetros. Aquele intercooler que quer que... Não sei. Fugiração do ar, faz flutu, refrigera, e entra no... Tá. Seguinte, aquele, a questão do... não tinha, não sabia disso ainda, agora liguei. Quando tu vai sobrecarregar o teu motor, tirar mais potência, tu comprime o jeito de uma turbina. Agora, eu comprimo na turbina, o motor aquece. Aquecimento adiabático. Certo? Com isso, tu aumentas a pressão dele muito, mas ele está quente. Ou seja, a massa de ar não aumentou na mesma proporção que a pressão. Certo? Então, se a pressa comprimida a turbina, tu esfrias esse ar, com menos sobrecarga de pressão na admissão do cilindro, tu tens a mesma sobrecarga de massa. Esse aí não tinha. Uma novidade que eu acho que vai acontecer em motores, mas vai continuar com o motor a pistão, são chamados motores de cerâmica. Já existem motores rodando, não sei se em Fórmula 1 já tem alguma coisa. Eles estão começando a caer a cabeça do pistão de cerâmica, coisa assim. Na hora que se conseguir produzir um cilindro de pistão cerâmicos com lubrificante sólido, esse cilindro vai poder trabalhar a 300, 400 graus, por exemplo, vai aumentar o rendimento termodinâmico. mas já fizeram o motor. Tem que dizer se o senhor aguenta, né? Eu sei que os japoneses e o GM estão trabalhando nisso há muito tempo. É para descansar o óleo, então precisa de uma defecção. Em princípio, sim. O motor é esse que ia ser o motor central, aquele motor é algo que, não sei se o senhor vai falar, funciona com qualquer tipo de óleo, é um motor dígito, funciona com qualquer tipo de mistura de óleo, azeite, óleo, cozinhar óleo usado, não é? Sim, o problema é uma bomba injetora que digila tudo isso. Não consegui ter direito de funcionamento, e isso que, pelo menos, aproveita o calor, que me enganou uma máquina também lá de, produz, também, um tipo de óleo lá, que é o melhor óleo para esse motor, não consegui qualquer tipo, mas sim, o óleo é o melhor tipo. É, vai com uma mão anóleo, azeite, e azeite, e azeite. O problema é essa realidade. A cabeça é a cabeça do estando, ele tem uma espécie de um herbívoro, assim, que, na hora que, é pela vontade, a espécie de um motor, aquele risco também, é a mesma, aumenta a velocidade, porque são várias, mas não é a forma que, se, pelo menos, não for ativo, né? Essa explicação não convence muito, né? Porque a força é a projeção da área, às vezes a pressão. Agora, o que pode acontecer com riscos e coisas assim, é provocar turbionamentos de gás que homogenizem a mistura e tal. Isso pode acontecer. Será que esse é um funcionário que, inclusive, ele tem os carros, a própria parte da BN, porque esse motor, a gente tinha um merceio lá, que era mais econômico, mas era 20 quilômetros por isso, e tomava mais um merceio que o motor agrônico, o motor agrônico, o motor agrônico, o motor agrônico, mesmo o adulto. O motor agrônico, o motor agrônico, o motor agrônico, o motor agrônico, e tomara que tenha resistência suficiente para justificar o emprego nos carros. Bom, gente, mais alguma? Espero que, então, tenha pelo menos servido para quebrar um pouco, né, da magia desse assunto, pelo menos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.